Amigo, like Se vocês encontram eles, eles sempre te dão um presente Um item aí Assim que eles te dão um item Pegue um item do seu inventário E ponha no chão pra eles pegar, beleza? Assim que você fizer isso, já vai liberar o troféu aí Tá bom? Então a dica é bem fácil, é só isso mesmo Não esqueça de deixar o like e seguir o canal, tá bom? Até a próxima dica, valeu! Tchau Tchau